Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação, a lavagem de dinheiro apreendeu um helicóptero no estado de São Paulo. Dom Jovan Petri, pense num helicóptero bonito. Tenho certeza que o amigo ficaria bem passeando naquela aeronave. Conta pra gente. Pois é, Eduardo. E é bonito mesmo o helicóptero. A gente vai mostrar já já nas imagens. É uma operação da Polícia Civil, como você mesmo disse, nas investigações de lavagem a dinheiro que apreendeu este helicóptero ali no estado de São Paulo, mas precisamente na cidade de Osasco. E aí houve, claro, todo um trabalho de polícias civis, tanto de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Além disso, foram sequestrados outros 24 veículos de luxo, imóveis, saldos em contas bancárias, criptomoedas que totalizam o valor de 50 milhões de reais. Também foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará e também no Paraná. O delegado Jefferson Prado traz outros detalhes deste trabalho, que se iniciou na terça-feira e foi concluído na tarde de ontem. Vamos ouvir. Trata-se de uma investigação que apura o crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa, tendo como delitos antecedentes justamente o tráfico de drogas e a formação de organização criminosa. Dando sequência ao cumprimento das buscas, foi identificado uma aeronave que havia sido adquirida com proventos do crime e colocada em nome de uma pessoa jurídica para fins de ocultação do patrimônio do bem. E aí, com o apoio do Sair Fronteira, o Sair de Chapecó, conseguiram identificar a localização da aeronave e, na data de ontem, o pessoal do Sair conseguiu fazer a apreensão formal dessa aeronave e dos documentos relacionados a ela. Este helicóptero, Eduardo, deve ser trazido aqui para Chapecó ainda na tarde de hoje e vai ficar na sede, no hangar aqui do Sair, no município de Chapecó. Então, é um trabalho importante que envolve várias polícias aqui do sul do país e um trabalho que resultou nessas apreensões.